Yeah, you'll be crying, slowly dying, when I decide to live in E pra começar o final de semana, no traje bote que tá chique bacana Forte, forte, se não tá de lacoche, não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodino estampado no peito, chama atenção e o que te impressiona Vem seu live, uma lente hot, que os gato legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre, deu mais pra comigo, mas no meu peito só cabe E o jaca com ele tem o contrato vitalista, lacoteiro que mantém o orquíste Na zona leste de polo do grito, e na salveata tipo Baguita No cenário de guerra ou de labirinto, lacoteiro que mantém o orquíste Na zona leste de polo do grito, e na salveata tipo Baguita No cenário de guerra ou de labirinto, de labirinto, de labirinto Levanta a mão e faz o L, L de lacote Sai da frente, recalcado, que o crocodilo te morde Sai da frente, recalcado, que o crocodilo te morde Sai da frente, recalcado, que o crocodilo te morde Faz o L, 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 faz o L Ai, picadilha, maloqueiro, navalha, no belo eu vou de esporte Mas sempre de lagoste, é assim que a gente age Big croc, eu me sinto mais chave, combina com ouro e capota, cê sabe Aviãozinho roubou de verdade, no quarto metido eu fui para em mar Hoje em fila eu me sinto à vontade, croc na estampa elas ganham a maldade Descanso índico, hoje eu vou de live 2014, cê sabe De lacinha elas ganham sacanagem, jacaré na atividade Com o estilo eu me sinto à vontade, então hoje eu vou falar a verdade Andamos de crocodilo, mas nunca aceitamos crocodilagem Então vai, não reage, vai, vai, não reage Não reage que a tropa da L lá lá, tá passando na tua cidade Vai, vai, não reage Vai, vai, não reage Eu cobrei o Morgana, mas não vai entrar em choque É que eu vou dar um rolê com o tronco de luta lá E se hoje é FBC, eu vou dar um rolê com o tronco de luta lá